Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Alex Calado e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o review da Wave 3 que foi lançado pela Super 7 linha Masters of the Universe Ultimates então se você gosta deste tipo de conteúdo subscreva o nosso canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo aqui desse canal ok? Eu também estou deixando aqui do lado as minhas redes sociais no Facebook e no Instagram o review através do Mantena que é um personagem que eu gosto muito inclusive eu já falei isso antes se é cabiçudo e zoiudo, já me ganhou ok? e ele tem um detalhe, é lindo ele ser cabiçudo, zoiudo a mão dele só tem três dedos pronto já sou fã e ele tem quatro pernas pronto, apaixonei certo? então esse é o Mantena ele lembra muito mesmo o Cartoon certo? não é à toa que é Filmation e nós temos aqui o moceguinho da Horda ele vem com essa arma certo? a mão dele tem três dedos as quatro pernas elas todas se movimentam então você pode até fazer algumas poses engraçadas sabe? com ele então eu achei que é um personagem que tem muita graça e eu acho que é essa é a intenção mesmo a coleção da Super 7 eles a cada dia que passa o Ultimate vem me surpreendendo cada dia mais e cada dia eu sou mais fã certo? então esse é o Mantena com a arma dele e ele nos acessórios pessoal, eu tenho duas coisas pra falar os acessórios ele veio ele veio com um par de mãos e essas aqui são as mãos mais abertas dele só três dedos que eu também amei acho super legal agora um ponto negativo que eu achei mas que também não influencia em nada tá certo pessoal? foi que a cabeça alternativa ela já veio de fábrica com o olhinho quebrado certo? mas isso não tem problema porque é uma cabeça alternativa e eu não vou deixar ele exposto com essa cabeça eu vou só depois restaurar e depois eu trato pra vocês pra mostrar a restauração feita dessa cabeça alternativa certo? então esse daqui foi o Mantena meu querido gosto muito do Mantena ok? opa o Fisto tá nervoso aqui pessoal já até caiu aqui nervoso então vamos lá calma vai chegar a sua hora então Mantena né? já foi agora vamos para o Grislaw né? que é esse lobisomem eu não sei muito bem né? ele é um alienígena também mas ele também tem uma outra parte que eu gostaria de mostrar que a mão dele é bem robusta parece uma mão de eu acho que ele parece um lobisomem porque ele tem uma mão meio de cachorro sabe? parece que parece pata parece uma pata e é bem grossa mesmo é uma mão bem robusta só tem quatro dedos é uma outra parte que eu queria mostrar é que eles colocaram fizeram tipo esse colete de pelo que é feito de borracha então ele você vê que ele é mais forte mesmo né? ele é mais assim robusto mesmo né? e tem aqui o selo o 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 vem da horda né? com esse morcego e as botas pessoal eu gostei muito das botas é um detalhe muito bacana certo? e o outro acessório é essa arma que ele vem eu não sei muito bem que arma é essa mas deve ser uma arma de choque ou de raio enfim é então esse é o grizzler ok? a articulação dele é a articulação normal da Matera e da Super 7 certo? então esse é o grizzler agora vamos dar chegou a sua hora meu querido vamos olhar para o Fisto então o Fisto que era da turma do esqueleto né? mas que se arrependeu e voltou pro lado do bem né? veio com essa espada certo? essa espada é uma espada assim né? com um tom de roxo né? ele é esse barbudo ruivo né? com esse rosto dele assim meio sorridente meio com raiva a gente fica sem entender muito bem a expressão dele mas é uma expressão que eu adoro e a mão dele é bem gigante mesmo pessoal e roda pro lado e pro outro certo? ele também tem as articulações normais vou mostrar aqui pra vocês a parte de trás e o detalhe do Filmation é a bota né? que essa bota de pelo e eles fizeram mesmo muito parecido com com o Cartoon então eu gostei muito desse personagem certo? espada né? na verdade o Fício só tem mesmo esse acessório só vem com a espada certo? enquanto o Grizzly vem com só um minutinho pessoal pronto eu tô em pé aqui enquanto o Grizzly veio com o escudo né? e essa arma né? o Mantena nessa nessa ordem aqui é o que tá tendo mais acessórios porque o Mantena veio com a arma veio com um par de mãos alternativas abertas e a cabeça né? alternativa certo? então nós vimos o Mantena o Grizzly o Fisto e agora vamos para a queridinha a Shira ok? pessoal eu amo de paixão a Shira pra falar a verdade eu não tenho vergonha de falar pra vocês não é minha primeira boneca ok? eu gosto muito dela primeiro porque ela é uma heroína né? e segundo que ela é muito gata ela é loira tem uma capa ela é toda bacana certo? adorei o detalhe do cabelo pessoal essas mechas aqui então é assim com esses detalhezinhos aqui eu achei muito bacana ela é a maioria dos acessórios que vem nela como a capa né? esse cabelo são todos de borracha bem como a tiara dela também é de borracha certo? é uma outra coisa é a Shira ela já é diferente das outras personagens femininas por quê? porque ela já tem é a articulação na cintura então ela não tem articulação no seio como a feiticeira e a Tila mas ela tem na cintura então eu gostei muito certo? a articulação dela ela também tem articulação nas mãos e tudo certo? gosto dos detalhes eu vou tentar abrir aqui pra vocês pra vocês verem como é que a sainha dela é uma sainha bem curtinha mesmo certo? a sainha também é de borracha certo? ela tem aqui o detalhe das botas né? as botas dela são bem legais mesmo então assim foi uma personagem que eu achei que valeu muito a pena porque ela tá muito parecida e depois ela vem com a espada que é a espada mais parecida que eu já vi até hoje da linha Filmation né? que tem essa joia azul na espada vou até focar se foca melhor pra vocês verem tem a joia da espada né? e essa capa dela também esvoaçante eu também gostei muito e a xirra ela tem um outro detalhe ela veio com mais dois acessórios que são o escudo porque se vocês não se lembram eu vou relembrar vocês a espada dela se transforma às vezes no escudo né? então tem aqui a parte né? pra você poder encaixar na mão dela o escudinho com a joia né? e ela vem também com um bumerangue é... que também tem a joia no meio então esse foi um acessório que eu gostei bastante certo? a xirra e um outro detalhe pessoal que eu não achei muito interessante é que os braços dela ela não fecha até o final enquanto os outros você consegue encostar o braço né? mais junto ao tórax ela não ela você não consegue juntar muito mas você também consegue fazer a pose dela de transformação certo? da xirra que é ela mais ou menos olhando pra espada né? e se transformando então essa é a posição dela se transformando opa pessoal um outro detalhe que eu quero reforçar pra vocês é que em toda a linha da super 7 eu não sei o que aconteceu mas os pés eu sempre tenho problema com os personagens é... eles sempre estão estão bem molinhos os pés sabe? então qualquer esbarradinha que você der no personagem ele cai então eu acho que isso é um ponto negativo dessa parte mas eu gosto muito do boneco e acho que ele é sensacional então pra mim isso é indiferente nem que eu tenha que dar um jeito depois eu mostro pra vocês qual vai ser o jeito que eu vou dar mas enfim vamos só apresentar primeiro a a wave 3 certo? então essa daqui é a posição da She-Ra de transformação certo? e... e é isso pessoal então essa é a wave 3 né? é... o que mais se concentra esse daqui é um personagem que faltava ainda na coleção do Masters of the Universe do He-Man né? é... só que nessa wave 3 eles deram prioridade pra lançar mais personagens da She-Ra ok? então esse foi o review da wave 3 espero que você tenha gostado certo? se gostou subscreva o nosso canal deixe seu like ative o sininho das notificações tá certo? porque isso o YouTube reconhece como um conteúdo de valor e ele recomenda esse conteúdo para outras pessoas então por isso que é tão importante tá certo pessoal? você subscrever e deixar seu like no vídeo eu também estou deixando aqui do lado as minhas redes sociais se você quiser saber e conhecer me conhecer um pouquinho melhor no Facebook Alex Freitas Calado e no Instagram Alex Freitas Calado ok pessoal? então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo tchau